Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves, eu tenho 24 anos e eu sou cooperada da ViaCred desde os meus 17 anos, quando eu recebi o meu primeiro salário. A ViaCred é uma cooperativa que faz parte do sistema Secred e ela tem serviços como créditos, investimentos, cartões, conta corrente, consórcios, seguros, serviços digitais semelhantes a outras instituições financeiras, porém com um super diferencial de oferecer taxas menores do que as praticadas no mercado e principalmente por ser uma sociedade de cooperados. As cooperativas elas prezam pela democracia e levam em consideração os valores humanos de igualdade e justiça. Você tem algum propósito financeiro? Como é que estão as suas ideias? Antes de falar um pouquinho sobre meus planos futuros e os meus propósitos financeiros, deixa eu contar uma rápida história pra vocês sobre a minha história com o dinheiro, a minha história financeira. O meu pai é do tipo administrador, então desde pequena eu vejo ele toda semana organizando um orçamento, colocando lá certinho o que ele recebe, o que ele gasta, tudo ele anotava naquela planilha, até a minha mesada que nem era grande coisa. E aí observando o quão a sério ele levava esse assunto de organizar, de saber exatamente o que entra e o que sai e como investir e como guardar dinheiro e enfim, que eu desde pequena comecei a guardar toda a grana que eu recebia, seja de mesada, de presente de dia das crianças dado pela avó, de até um dinheiro pra comprar alguma coisinha na padaria eu acabava guardando, não comprava bala e guardava pra algo maior que na época, né? Era um brinquedo, era um jogo de computador, enfim, porque essas eram as minhas metas aos 7, 8 anos de idade. Como eu falei no começo do vídeo, aos 17 anos eu comecei a trabalhar e aí eu ganhei o meu primeiro salário e desde então eu guardei, reservei uma parte pra minha poupança. Eu não fui daquelas que saiu gastando o primeiro salário e tal, eu até fui bem chata quanto a isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o meu signo que é Capricórnio e tal, mas eu tento sempre ser super realista quanto ao dinheiro, sabe? Nunca me agradou a ideia de que eu pudesse passar o mês sem nenhum dinheiro no bolso, então eu sempre prezava por guardar um pouco dele e eu também sempre fui muito pé no chão. E hoje em dia eu continuo guardando o meu dinheiro e aplicando parte dele. Eu tenho conta na ViaCred há pelo menos 8 anos e desde o começo eu tenho a minha poupança programada, ou seja, todos os meses eu não preciso me lembrar de colocar tal valor na minha poupança. Ele vai automaticamente, eu só determino o dia, o valor e o resto a cooperativa cuida pra mim. E aí todos os meses esse valor é investido, sem cobranças, sem tarifa, simplesmente sai da minha conta e pum, é investido. E além dessa grana da poupança programada que eu já, como o nome fala, me programo todos os meses pra colocar e investir, por eu trabalhar com internet e nessa coisa freelancer e tal, nem sempre eu recebo a mesma quantia, eu sei qual é a base que eu recebo no mês, mas às vezes eu recebo um pouco mais do que isso, enfim. E aí eu sei qual é a base dos meus gastos também, quais são os meus gastos mensais. Então, pagando tudo que eu preciso, deixando uma parte do dinheiro na minha poupança programada, o resto eu aplico nas minhas aplicações. Não só a ViaCred, mas todas as cooperativas do sistema Secred possuem essas aplicações, que tem a rentabilidade superior às outras oferecidas no mercado e ainda assim é super segura e fácil de aplicar. Além de pensar nessa questão emergencial, como eu estava falando pra vocês, de não gostar de passar um mês sem dinheiro nenhum e tal, eu também gosto de traçar estratégias a médio e a longo prazo. Às vezes o dinheiro pode ser pra uma viagem ou pra comprar um imóvel, como eu fiz recentemente, comprei meu apartamento, mas o fato é, eu nunca deixo de guardar um pouco de dinheiro e investir. E é por isso que eu adoro ser cooperada na ViaCred, além de ajudar no desenvolvimento local, participando no capital social da cooperativa e participando de forma geral nas decisões e no crescimento de todos, eu ainda guardo meu dinheiro sem pesar no meu orçamento. E uma outra coisa muito legal é que a cooperativa oferece gratuitamente aos seus cooperados e até pra comunidade no geral, diversos cursos e palestras na área de educação financeira, educação cooperativista, empreendedorismo e vários outros. Então, se você se interessa, eu acho bacana você dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Eu me interesso muito por esse assunto e eu acho que é importante a gente, uma hora da vida, começar a se preocupar com isso e a se interessar. Na descrição desse vídeo você pode acessar o site da ViaCred, como eu falei anteriormente, pra entender melhor como funciona, obter mais informações. E muito obrigada, Sistema Secred, por me convidar pra falar um pouquinho sobre a minha história com o dinheiro, a minha história financeira e também pra dar essas dicas pra vocês, porque eu sei que vocês gostam desse assunto aqui no canal. Bom, por hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, pra ficar lá comigo todos os dias conversando através dos stories. E também de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, enfim, alguma coisa que ficou em aberto aí pra você, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder, tirar a sua dúvida e também não esquece de dar uma olhada nos links. Um beijão e até mais! 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 Um beijão e até mais!